E ainda repercutindo a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos e prever que as despesas do governo vão poder crescer acima da inflação, vamos agora ouvir o ponto de vista de um dos parlamentares que vai apreciar a matéria na Câmara. Aqui no Mercado e Companhia, a gente vai receber o deputado federal Arnardo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Uma alegria, Priscila, poder participar com você, participar do Mercado e Companhia. No arcabouço fiscal, o que é bom que tenha vindo, porque nós precisávamos de sinais positivos para controlar a inflação e dar credibilidade à política fiscal do governo. Uma coisa que nos preocupa muito, Priscila, que é a timidez com que o governo tratou a questão de corte de gastos. Nós precisaríamos de uma proposta que fosse mais incisiva em curto prazo na diminuição de despesas do governo, no meu entender. O que está proposto é que nos próximos anos haja uma dependência daquilo que poderá evoluir a despesa, restringindo-a a 70% do crescimento da resistência. Isso parece bom, mais adiante. Isso conta, também faltam coisas. Porque se o governo alegou que vai cortar mais adiante a despesa e já busca um equilíbrio nas contas, só poderá fazer isso se houver um aumento de arrecadação. Então, isso jogou ainda mais insegurança sobre a nossa visão da reforma tributária. Vamos ser duplamente cautelosos, porque ficamos temerosos de que possa vir uma intenção de aumento de arrecadação para a reforma tributária. Obrigada aqui por nos atender, mesmo em movimento aqui. Então, eu peço só para o telespectador, se a gente tiver algum problema de internet, é por causa do deputado estar em movimento, mas a gente agradece muito aqui a sua participação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do partido, do senhor, que faz parte de uma oposição do governo. Como esse bloco deve se posicionar em relação à nova regra fiscal? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós estamos esperando, então, Priscila, que venha a proposta efetivamente. Essa proposta merecerá, e nós vamos analisá-la, mas nós vamos com o espírito de acentuar a questão de corte de despesas e vamos também aproveitar esse momento para pedir ao governo insistir que ele recoloque em pauta a questão da reforma administrativa. O que nós tivemos até agora não foi nenhum sinal de preocupação com relação a isso. Aliás, ao contrário, o atual governo aumentou o número de ministérios e nós queríamos que viesse a retomada da preocupação de uma reforma administrativa que buscasse dar mais eficiência e eficácia ao gasto público e, de outro lado, restringir despesas públicas para que nós possamos ter almejado equilíbrio fiscal. Agora, como deve ser o trâmite, deputado, para a aprovação da nova regra fiscal na Câmara? Já há uma previsão aí de um prazo para que a matéria seja totalmente apreciada? Olha, o governo anuncia que enviará na próxima terça-feira. O presidente Arthur Lira designará um relator imediatamente. Ele já nos adiantou nisso, em diálogo que nós tivemos no Colégio de Líderes e, feito a designação desse relator, é fazer uma série de debates, discussões. A ideia é que nós possamos concluir já essa análise, obviamente, durante o mês de abril, para que isso possa ser rapidamente deliberado. O país precisa de referências fiscais para poder se organizar. Nós temos, em seguida, o governo que tem que mandar a LDO e depois a lei orçamentária e nós temos a questão da reforma tributária. E ela fica em suspenso enquanto não se delibera sobre o arcabouço fiscal. Está certo. Deputado, muito obrigado aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Um bom caminho para o senhor, um excelente fim de semana. Voltamos a nos falar aí quando tiver uma oportunidade. Muito obrigado, Priscila, a todos do Mercado e Companhia. Desculpe o desajeito aqui da andança. Estamos aqui na região de São José do Rio Preto, grande região produtora do nosso interior de São Paulo. Um abraço a todos. Um abraço aí para o interior de São Paulo.